O kart.net grande prêmio aqui na quarta etapa da Granja Viana com o pessoal aqui do Vintage Kart Paulista E não dá pra falar de história do kart no Brasil sem falar de Valtinho Travalini Todo mundo que a gente conversou aqui, o pessoal do Vintage, todo mundo falou de Valtinho Travalini em algum momento da conversa Valtinho, e aí, se você olhar esses kart aqui, ver o que na cabeça, o que vem na memória? É uma história, né? Passa um filme inteiro, né? Porque é um negócio que me fez muito por causa da minha vida Bom, o kart faz parte até hoje, mas eles conseguiram resgatar, né? Muito bonito o que estão fazendo Conseguiram resgatar uma parte da história do kart, que é muito legal, né? E é muito bonito viver E ver esse pessoal, você encontrou ali o Jorge Dias, que vocês me seguiam desde 79 E me fala uma coisa, você tá envolvido com o kart até hoje, o que mudou desse aqui, por exemplo, esse modelo da década de 70 aqui, pro que você vê hoje aí lá? A principal mudança do kart são os acessórios, automaticamente os pneus, né? Os pneus mudaram completamente Então o kart teve que agrandar, entendeu? Em função do grip, em função da performance de curva, sabe? A flexibilidade, os eixos, hoje tem 50 milímetros, isso aqui é um nascido de 30, entendeu? Então você tem outros recursos, mas tudo em função do pneu Mas dá pra dizer que virou outro kart ou não? Ou a essência ainda é? A essência é a mesma, entendeu? Só que teve que ir dando uma agrandada em função do grip mesmo Pra adequar ao desenvolvimento do pneu É, desenvolvimento do pneu, né? Legal E você, desses, a gente tem aqui modelos 80, 85, 84, 76... Qual foi, o que que você andou aqui, desses aqui? Olha, eu andei praticamente em todos esses kart aqui, nem em todos Lógico que tinha, por exemplo, o Cox, era... Eu cheguei a andar de Mini, depois que parou o Coca-Cola De Zip, que era o Flan Mini, que eu cheguei a andar Exatamente nessa onda aqui, ó Isso é mais difícil que tá aqui Foi quando eu fiz o Cox, o primeiro, entendeu? Que era um concorrente desses aqui Mais ou menos uma cópia de um vídeo que tinha na Itália Agora aqui, eu não vou... Mas, eu mandei com o Corpo, né? Deixa aí E tinha alguma técnica de trocagem? Como que era o... Como que era o... Tal história Como os pneus eram muito mais duros, escorregavam muito mais, entendeu? Então você tinha que ir na freada, você tinha que parar ele um pouco o freando, entendeu? Então tinha uma técnica que você vinha meio ralinho, entendeu? Aquela coisa clássica de kart vir de lado, né? Legal E, bom, você tem contato com esse pessoal do Vinci? Você já andou nesses kart aqui? Eu não andei porque me machuca um pouco, entendeu? Eu tenho um pouco de um vídeo, então eu receio de andar Mas dá vontade, ou não? Olha, eu tô no kart até hoje Então eu nunca abandonei o kart Eu tenho uma equipe grande que eu tive de 12 anos até 30 Então eu faço parte bastante, eu não digo que tenho vontade de andar, mas eu não consigo falar fora, entendeu? E quando vê, bate, lógico, a lembrança Que legal Qual mais da equipe Solan? O pessoal já tava com o Jorge Dias aqui, que era o cara da equipe Solan, né? A gente tem a impressão, a gente que é dessa geração mais nova que não acompanhou esse kart da década de 70 A gente tem uma noção de que a Solan, ela foi muito expressiva naquela época A Solan foi muito expressiva A Solan nasceu no campeonato mundial que eu corri Eu fui em Bélgica E eu corri por uma equipe inglesa, que era a Zip E eu trouxe esse kart pra cá E no fim, junto do pai dele, a gente resolveu fazer o kart E o kart chamou o Solan porque eles tinham uma equipe, uma empresa, uma indústria Chamada Sul-Americana de carrocerias Eles faziam carrocerias pra ambulâncias, transformações aí, né? E aí a gente fez o Solan, dentro do Solan ficou uma parte dentro da Sul-Americana Depois da Sul-Americana eles se separaram e aí continuou com a Solan fora Com a Solan, com o pai dele, né? E ela foi? Era de uma equipe legal, com o Rio Jorge, com o Rio Ailton, com o Rio Ailton Era quase um Dream Team da época lá E ela foi realmente a grande concorrente da MINI na época? Foi, sem dúvida Sem dúvida O MINI tá aí até hoje, sabe? Mas ele sempre teve uma concorrência forte Em algum momento Como tem até hoje, né? Claro É que é uma fábrica que até hoje, familiar, que até hoje ela tá, né? As outras vão, passam, tal, crescem, mudam de ramo, mas ela... A MINI aqui continua Mas hoje ela concorre, ela ganha a corrida, mas depois... E sempre teve, né? Como sempre teve E a Sulan foi uma dessas? A Sulan foi pra época, né? Legal E, bom, pra gente finalizar Quantos títulos você... O que que você ganhou nessa época aí de kartista, na década de 70? Quantos brasileiros vocês... Olha, o brasileiro eu segui, filho Ah, ele contou, o Jorge contou uma coisa pra gente Se você já teve uma temporada que foram 25 corridas, você ganhou 22 Não tinha nem graça aí pra... Ah, eu realmente tinha uma facilidade pra ganhar Daí eu tinha... Eu era pra dizer, uma facilidade no kartista Mas não é que ganhava todos os campeonatos Por exemplo, o campeonato 100 centímetros... FIA, que a gente chamava Que era exatamente igual que se corria na Europa Depois a gente foi a primeira vez, na segunda E começou em 71 E foi um campeonato que foi até 77, mais ou menos Porque aí teve uma mudança política de governo Era proibido importar, era supérfluo Trazer pneu, péssamo e tal E é uma categoria que foi acabando Mas de 71 Que começou Até 77 Eu ganhei os 3 Eu acho que os 3 eu ganhei 3 brasileiros E além do brasileiro, que outros títulos você ganhou aí? Paulista, sul-americana... É, paulista é muito bastante A Copa Nacional, campeonato nacional Que era igual um brasileiro, mas eu com quatro provas também O aumento eu corri muito tempo, né? Deu pra ganhar bastante Tá certo Esse é o Valtinho Trabalhina História viva do kart aqui no Cartal do Mugranja Aviano E esse é o kart.net junto com o Grande Prêmio aqui na cobertura Valeu Obrigado 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 Obrigado